Essa semana a Fundação Palmares completa 23 anos. A Fundação é o primeiro órgão público federal criado para valorizar a cultura negra e combater o racismo. Em comemoração ao aniversário, até amanhã em Brasília, acontece um seminário nacional. O tema é a cultura como veículo de erradicação da miséria. Para abrir o encontro, música, na voz da cantora Tereza Lopes. Segundo o presidente da Fundação Palmares, em 23 anos de existência, a organização contribuiu com avanços que promoveram a inclusão social de negros e a cultura é um instrumento que pode ajudar a erradicar a miséria. A Fundação Cultural Palmares surge num momento muito especial da história do nosso país. Naquele momento de efervescência, da luta política, o movimento negro exige e a Assembleia Nacional Constituinte pauta na Constituição da República que o racismo é crime, afiançável e imprescritível. E ela nasce, nasce naquele ano e ela começa a produzir um grande salto de qualidade na luta contra o racismo pela promoção da cultura e da difusão da cultura negra no nosso país. A ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial destacou as principais políticas públicas formuladas nos últimos anos em prol da cultura negra. Preservação do patrimônio material. Existem possibilidades também muito amplas na defesa, no apoio às manifestações culturais propriamente ditas, essas que dialogam mais diretamente com as matrizes africanas e pelo menos uma terceira linha que seria no sentido do apoio às artes negras. Para autoridades do governo e produtores culturais, cultura pode apontar para uma nova perspectiva de vida e ser uma alternativa de renda para os negros. Tem sido assim há cinco anos com o grupo Atitude Feminina, que em 2006 lançou o primeiro CD com apoio da Fundação Cultural Palmares. A cada 15 segundos uma mulher é agredida no Brasil e a realidade não é nem um pouco poderosa. Através da minha música eu consegui fazer alguns trabalhos sociais super importantes em Boa Vista, aqui no CAG, em Brasília e em alguns presídios do Distrito Federal. A melhor forma, cultura e educação para ressocialização, a melhor forma para transformação social. Isso é importante porque quando a gente fala que onde o grupo vivia São Sebastião, em sua volta tinha muita violência, muita miséria, foi uma boa iniciativa para tirar esse grupo perto desse lugar e conseguir realmente atingir outros jovens também. Hoje, meu amor, veio me visitar e trouxe rosas para me alegrar e com lágrimas pede para voltar. Hoje, o perfume eu não sinto mais, meu amor já não me bate mais, infelizmente eu descanso em paz.